A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Fagopilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Com grande alegria a gente volta a ficar juntos. Estaremos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Diariamente eu estou com vocês aqui nesse horário, sempre levando os assuntos, o que acontece em Fagopilha, o que a comunidade de Fagopilha também se movimenta. Você vê aqui pela nossa TV Serra Fagopilha. É o nosso telejornalismo diário com as temáticas, as pautas e também a notícia da hora. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha. Então, se você tem algum desconforto na tua mastigadura, na hora dos alimentos, na hora das refeições, agenda uma consulta com a Odonto Top. O pessoal da Odonto Top é especialista em todos os procedimentos. Olha, eu extraí na semana passada os meus dentes e siso também com a equipe da Odonto Top. Estou aqui reabilitado já, podendo levar a programação à frente também. Então, vamos na Odonto Top, 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. E também colocar de que a nossa programação está disponível aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Fagopilha, mas não para por aí. Tem o nosso canal no YouTube, que você pode se inscrever. Tem o nosso Facebook, que você pode seguir. Tem o nosso Instagram, que você pode acompanhar também. E ainda tem o nosso site, que você pode navegar, www.tvserra.tv. Por aí você encontra os conteúdos do dia. E também a programação ao vivo da nossa TV Serra. Não tem a TV por assinatura? Entra no site, com internet você acompanha a programação ao vivo, diretamente de sua casa ou do local onde você estiver. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Serra Fagopilha para o nosso bate-papo, representantes do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios. Estão conosco a presidente do clube, a Rose Comunelo, e também a vice-presidente, a Ana Lúcia Spinelli Couto. São nossas convidadas, então, para o bate-papo no programa de hoje. Nós vamos falar sobre um café colonial solidário, que o Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios vai promover no dia 13 de abril, um sábado, é o segundo sábado do mês de abril, na comunidade da linha Boêmios. É uma ação social também com o objetivo de arrecadar recursos que depois serão destinados para uma entidade. Eu já sei a entidade, mas eu vou possibilitar para que elas possam colocar, então, a entidade que estará sendo beneficiada. E como é bom quando a gente pode colaborar, quando a gente pode ajudar. Um café colonial é sempre tudo muito de bom. A gente tem a oportunidade de degustar doces, salgados de altíssima qualidade e que serão produzidos por elas mesmas, né? E, além disso, a gente vai estar contribuindo, adquirindo o ingresso, estaremos contribuindo para esse gesto social. Quero, então, cumprimentar as nossas convidadas, a Rose Comunello, presidente do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios. Rose, prazer em te receber aqui. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero cumprimentar também a Ana Lúcia Spinelli, Couto, que é vice-presidente do Clube. Ana Lúcia, bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho, a nossa ação social como Clube de Mães Jardim das Rosas. Que bom, que maravilha. Bom, eu gostaria que, para início de conversa, a própria presidente pode colocar, depois a Ana Lúcia fica à vontade para complementar também. O que é esse café colonial solidário que vai acontecer no segundo sábado do mês de abril pela promoção do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios? A gente sempre faz cafés coloniais, então o nosso café já é bem conhecido. Mas, esse café que vai ser dia 13 de abril, ele vai ser um conjunto com o Clube de Mães, com a Imater e com a ação social para combate da Liga do Câncer. Que a Liga do Câncer, ela está precisando muito de ajuda, porque Farropilha, a estatística está bem alta do câncer. Então, a gente escolheu essa entidade para ajudar. Então, o nosso café vai ser em benefício solidário à Liga do Câncer. É em favor à Liga do Câncer aqui do nosso município. Aliás, tem uma demanda muito grande de pessoas que, diariamente ou semanalmente, vão buscando ajuda. Então, é uma forma, né, Ana Lúcia Spinelli, de vocês também contribuírem, colaborarem, proporcionando um evento gastronômico, obviamente, mas também tendo aquela parcela que vocês vão destinar para a Liga, né? Sim. Este evento, Leandro, é a 16ª ação social dos clubes de mães, juntamente com a Márcia da Ascara Emater, que ela nos ajuda, nos auxilia em tudo o que nós precisamos. e é a ação social juntamente com todos os clubes de mães. E nós, Clube de Mães Jardim das Rosas, é a segunda vez que a gente é anfitriã destes eventos. Em 2019, a gente fez essa ação social para a Mão Amiga. Projeto Mão Amiga. Projeto Mão Amiga, onde a gente doou para eles. E este ano, então, nós vamos doar para a Liga do Câncer, para ajudar as pessoas do nosso município, que muito precisam, e eu sempre digo, doar é um ato de amor. Com certeza. Como é bom doar para quem precisa, né? Não tem nada mais gratificante de ver o sorriso das pessoas. Acho que isso recompensa todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Não restam dúvidas. Bom, que exemplo bonito, que ato bonito de solidariedade. Por isso, Café Colonial Solidário, a promoção é do Clube de Mães Jardim das Rosas, da linha Boêmios, mas conta com o apoio, então, de todos os clubes de mães, a participação de todos os clubes de mães do município de Farroupilha, né? Sim, isso é fundamental, que todas participem do nosso Café Colonial. Com certeza. Então, eu gostaria que a Rose também comentasse um pouquinho para nós, porque eu sei e conheço que o Clube de Mães Jardim das Rosas tem muitas mães e vocês vão confeccionar todos os produtos. Tudo que vai ter no Café Colonial serão vocês que estarão fazendo? Sim, nós não terceirizamos nada. É produção própria. Produção própria. Então, são mais de 40 itens que a gente vai colocar lá na mesa para degustar. A gastronomia é bem e todo mundo já conhece o nosso café. Então, eles já sabem como é que é a nossa... Já tem tradição, né? Já tem tradição. Além disso, quero acrescentar que vai ter muitas novidades, comidas diferentes, entre salgados, tortas, doces, muita novidade. Muita novidade. Que coisa boa. Bom, nos dê alguma pista. Vamos colocar alguns doces, alguns salgados que vocês já podem divulgar. Por exemplo, Rose, o que vai ter? Vai ter espetinho de frango, vai ter salsicha no espetinho com a farinha panko, vai ter risoles, esfira, croissant, folhados. Pastelzinho. Pastelzinho. Queijadinha. 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 Essa é uma novidade. É novidade. Essa é uma novidade. Pastelzinho. E os doces, então, vai ser pudim, mousse de maracujá, vai ter as tortas de chocolate, torta de morango, torta de frutas. Então, esse vai ser o cardápio. Salame, queijo, tudo colonial, pão caseiro. É um festival colonial, né? Colonial. Ah, inclusive, vai ter fatias húngaras, também é novidade, este ano no nosso café. Geleias, que não foi falado. Enfim, já deu água na boca, né? É tanta coisa que a gente não consegue lembrar tudo, né? Bom, e o evento, quando a gente fala em café colonial, não é um evento só para as mulheres. A gente sabe que as mulheres, talvez, apreciam um pouco mais, mas podem ir os homens, os homens também são convidados. Aliás, devem ir, né? Devem ir. Homens, crianças também são bem-vindos, é para o público em geral. Bom, e o valor do ingresso para participar deste festival gastronômico? É R$ 90,00. Acho que, assim, sendo um ingresso solidário, ele tem um valor um pouquinho maior. Claro, normal, normal. Se fosse um nosso café só lá do clube, da Jardim das Rosas, ele seria menor. Sim. Mas, como a ideia é a solidariedade, então, por isso, ele é um pouquinho mais caro. Porque as pessoas já vão pensando, bah, eu vou comer um monte de coisas boas, mas eu estou ajudando as outras pessoas também, né? Então, esta é a intenção. É, esse é o foco, até porque o ingresso, ele tem que comportar as principais, suportar, melhor dizendo, as principais despesas que são necessárias para preparar o cardápio, né? Ninguém encontra queijo de graça, ninguém vai encontrar farinha de graça, né? Então, tem que comprar isso, vai ter um custo aí. E ele tem um custo um pouco mais também, porque tem que sobrar algo para ser destinado para a liga, né? Isso, isso. E quanto a gente mais doar, melhor, né? Porque, quantas pessoas estão precisando? Se der para doar 3 mil reais, ótimo. Se der 4, melhor ainda, 5, excelente. O que for possível. Nós gostaríamos de doar muito mais do que isso. E as crianças de 7 a 12 anos é a metade do ingresso. De 7 a 12 anos paga a metade, então 45, né? Isso, e é na hora daí, na hora paga os 45. Mas é importante que o pessoal já faça a reserva antecipada dos ingressos, né? Sim, até o dia 30, a gente gostaria que, principalmente, os clubes de mães reservassem o seu ingresso. Por quê? A gente está até o nosso salão lá, onde a gente faz os eventos, ele comporta de 300 a 350 pessoas. É a capacidade máxima. Então, a gente vai dar prioridade para os clubes de mães, mas também está aberto a todo o público. É o mesmo salão onde foi realizado há dois anos o encontrão, né? Sim, é o mesmo salão. Mesmo salão. Que é o primeiro de janeiro. Primeiro de janeiro, né? E também a gente quer dizer que o Clube de Mães Jardim das Rosas vai estar organizando, fazendo tudo, mas a comunidade da linha Boêmios também vai nos ajudar. Está engajada. Sim, tem muitas pessoas que estão sempre lá trabalhando voluntariamente. Que bom. Então, é a comunidade que pega junto também, né? Também. O Clube de Mães Rosas e quantas integrantes, quantas associadas no momento? Nós tínhamos oito, mas uma já está a uma certa idade e não quer mais participar. Está afastada. E a outra faleceu faz, acho que uns quinze dias, né? Então, vocês estão em meia dúzia, seis. Meia dúzia, mas agora nós conseguimos mais quatro que entraram sócios. Então, nós estamos em dez. Que bom, o Clube está se multiplicando, isso é bom, né? Isso, e justamente esta que faleceu, ela faleceu de câncer. Então, é o que mais... Mais um motivo para a gente... Motivou a ação também, né? Para vocês abraçarem esta causa social, né? Sim. Então, dia 13 de abril, é um sábado, a programação desse Café Colonial Solidário do Clube de Mães Jardim das Rosas, com o apoio de todos os clubes e mães do município de Favopilha, inicia às 18 horas, né? Às 18 horas. E depois, então, vai ser servido café, vai ter rifão também, vai ter uma série de atividades, né? Isso. Vários. Sucos naturais. Vai ter também. Aí tem a copa, se alguém quer. E até o momento de descontração... De música. Sim, vai ter música. E muitas pessoas que há tempo não se encontram, podem aproveitar a oportunidade para conversar, né? Sim. Então, vai ser muito legal, eu acho. É, você já tem experiência, né, Rose? Também porque vocês promovem frequentemente. Claro que são eventos menores, né? Os cafés coloniais e vocês. Esse, ele tem uma magnitude maior. Maior. Tem. Tem esse e é muito importante esse evento. Sim. Eu, por exemplo, a Rose também, que já está trabalhando, a gente está muito empenhada, só motivadas pelo motivo de ajudar as outras pessoas. De poder ajudar. Ainda mais que vocês tiveram também uma integrante do clube que acabou falecendo, vítima de câncer, né? Vítima de câncer. Então, a gente sabe que o câncer está avançando muito e muitas pessoas talvez não têm a condição financeira de fazer frente ao tratamento, comprar o tratamento. Por isso que a Liga também necessita muito da ajuda da comunidade, né, Rose? Sim, necessita bastante. Bastante. E elas ajudam as pessoas com comida, com remédios, fraldas, cama, cama hospitalar, né? Sim. Então, elas ajudam muito essas pessoas, né? Então, vale a pena ajudar. Perfeito. Rose, algo mais que você gostaria de colocar também? Falando pelo Clube de Mães Jardim das Rosas, o espaço está todo aberto. Eu gostaria que todas, os Clube de Mães, as pessoas que vão querer vir lá tomar o nosso café, que eles se empenham bastante de estar lá participando com nós, porque é uma ação solidária. Então, a gente tem que um pouquinho de cada um, no fim, faz a diferença. E é bom fazer o bem, né? E é bom fazer o bem, alegra as pessoas e as pessoas que vão participar lá vão se sentir felizes. É um sábado à noite, não vai estar ainda, a não ser que haja uma reviravolta no clima, não deve estar tão frio também, então as pessoas podem se encontrar também, tem a parte da gastronomia e pagou R$90, pode consumir à vontade, né? À vontade, é livre. É um buffet livre. Buffet livre, então, de boas, assim, vai lá, colabora, adquira o teu ingresso, ajuda. Você vai participar de um festival gastronômico e você vai estar ajudando a Liga de Combate ao Câncer aqui do município de Favopilha. Poxa, que atitude legal, hein? Te agradeço aqui pela presença. A Ana vai continuar conosco. Depois, a Márcia Inês Berti Jorge, que é coordenadora-chefe do Escritório Municipal da Ematera, Ascara RS, vai estar conosco também, mas algo mais que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade. É isso? Está tudo certo? Então, tá. Obrigado. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Em seguida, então, eu volto, já tendo a Márcia aqui no estúdio também. Agradeço mais uma vez a Rose Comunelo, presidente do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios. E a Ana Lúcia Spinelli Couto vai continuar conosco, fazendo companhia também no Bate-Papo com a Márcia. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Favopilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Favopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui, se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos? O Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. O Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. O Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. O Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. O Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. E o Hard Rock Hotel, esse clube amado, vai transformar a vida de todo mundo. O Hard Rock Hotel, vai transformar a vida de todo mundo. O Hard Rock Hotel, vai transformar a vida de todo mundo. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br Outra área de atuação do Grupo Big Fair são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989 até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Ser feliz é agora Viajar pelo mundo é o que eu mais queria Na terra, na água ou no ar eu vou de Sesc com meu bem Fazer cheque na alegria Com o Sesc o destino é ser feliz Acesse o site e compre no Sesc mais próximo Os alimentos quando eles são estabelecidos pelo Poder Judiciário automaticamente eles são obrigatórios Para fazer a extinção, ou seja, para não ter mais a obrigação de pagar os alimentos é importante que a pessoa que tem que fazer o pagamento entre com uma ação que se chama exoneração A execução de alimentos pelo rito prisional já pode acontecer com atraso de um dia Então efetivo atraso no não pagamento da pensão de alimentos já pode gerar um processo E se ele não for pago em 48 horas, automaticamente pode ter ordem de prisão Por isso é muito importante que os alimentos sejam fixados e mantidos na proporção da obrigação, ou seja, da condição de fazer o pagamento Se por um acaso você ficou desempregado ou você mudou a sua realidade econômica busque o Poder Judiciário e faça o pedido de alteração, ou redução, ou majoração dos alimentos a fim de evitar qualquer problema futuro A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia Patrocínio Odonto Top Então a gente já está de volta aqui pelos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha é a nossa entrevista do dia o nosso bate-papo diário e hoje o estúdio cheio eu quero acolher agora também a nossa coordenadora a chefe do escritório municipal da Emateria RS Ascar a Márcia Inês Berte Jorge que se junta a gente também a Ana Lúcia Spinelli Couto vice-presidente do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Poemas continua conosco na entrevista do dia que tem o patrocínio da Odonto Top o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes 174 no centro de Farroupilha agende a sua consulta pelo 54-3698-1103 Odonto Top o seu hospital do dente Márcia, quero te acolher te cumprimentar aqui na semana em que nós comemoramos e celebramos também a passagem do Dia da Mulher Farroupilhense a Márcia é sempre uma referência também como é bom te receber aqui fico muito feliz bem-vinda, tudo bem Márcia? Muito obrigada pelo convite e a todas as mulheres Farroupilhenses um grande abraço porque não é todo município como nós ouvimos ontem uma das homenageadas dizendo que tem a data específica para homenagear a mulher de Farroupilha Com certeza Márcia, eu quero que você também entre no assunto aliás, você é uma das grandes mentoras desse projeto junto com a Emater RS Ascar promovendo essa ação social envolvendo, unindo os clubes de mães do município de Farroupilha e agora o Clube de Mães Jardim das Rosas da Linha Buenos promove então no dia 13 de abril o Café Colonial Solidário é uma ação social que os clubes de serviços são instigados também a terem esta experiência Márcia? Sim, nós realizamos a primeira ação sócio-assistencial no ano de 2009 foi um chá um café preparado pelas milanesas lá no Salão de Nova Milano onde houve um benefício para a AMAFA desde lá nós então desenvolvemos todos os anos as ações sócio-assistenciais quando nós chegamos no ano de 2019 que também foi um ano que o grupo o qual fará esta ação deste ano também fez uma ação sócio-assistencial dita antes pela Ana e pela Rose em que houve o benefício tanto para a igreja da comunidade tanto para o projeto Mão Amiga do Freija e Mibetega houve um benefício para essas duas entidades então a partir de 2009 até 2019 nós pedimos a colaboração dos clubes de mães que participassem de formas diferentes para as ações sócio-assistenciais nós tivemos a pandemia e em 2020 e 2021 nós fizemos ações sócio-assistenciais mas de formas diferentes recursos que haviam sido gerados no 18º encontro municipal de clubes de mães foram utilizados para as outras duas ações sociais e assim então a partir daquela data de 2019 nós começamos a fazer dentro do encontro de clubes de mães gerarmos o recurso de lá no encontro de clubes de mães e parte do recurso do encontro foi beneficiado foi usado para beneficiar entidades do nosso município todas as ações sócio-assistenciais da primeira a décima sexta ação vai gerar recurso para entidades sociais do nosso município então muitas entidades já foram beneficiadas com ações dos clubes de mães e são ações que vão beneficiar ou que sempre beneficiam entidades do município entidades do município olha existe uma relação enorme de entidades beneficiadas e essas entidades são entidades que necessitam do auxílio da comunidade e também posso dizer que desse percurso de todos esses anos não só os clubes de mães ajudaram houveram outros grupos de trabalho que ajudaram nas ações sócio-assistenciais a comunidade sempre ajudou as comunidades onde são realizadas as ações também ajudam sim e é importante né Ana Lúcia porque o que a gente comentava anteriormente ajudar mas ter essa a gente diz assim ah realmente a entidade precisa de ajuda vamos fazer algo mas tem que ter atitude concreta né sim eu acho que isso vem de cada pessoa de querer ajudar os outros e é muito bom ajudar como é bom como eu disse antes não tem nada mais recompensador do que ver o sorriso de uma pessoa que tu ajuda sem esperar nada eu vejo vocês muito mobilizadas muito entusiasmadas na busca de realizar um grande evento de ter bastante pessoas e arrecadar um bom valor de proporcionar um bom café colonial também e acima de tudo ter o resultado final de poder chegar aquele momento de entregar para a Liga de Combate ao Câncer está aqui a nossa ajuda é tudo por isso né sim é tudo por isso eu tenho que dizer que a grande maioria das pessoas elas acordam de manhã e agradecem pelo dia por mais um dia por poderem estarem de pé e também estarem com saúde as nossas ações socioassistenciais é para valorizar os grupos com os quais nós trabalhamos é também para valorizar as entidades porque toda entidade que é beneficiada existe pessoas que trabalham naquelas entidades que são voluntárias que são voluntárias assim como os clubes de mães são pessoas voluntárias aquelas outras entidades também são voluntárias então nós nos unimos e nós beneficiamos a outras pessoas também então são várias pessoas unidas para um trabalho de crescimento do município com certeza é o bem estar da própria cidade né é cidadania acima de tudo Márcia cidadania vamos usar um exemplo claro aí que uma das ações do passado em que houve uma rifa no município onde um dos clubes de mães que comprou esta rifa recebeu a rifa que foi um carro um carro zero quilômetro este carro pertencente então ao clube de mães o que esse clube de mães fez ele vendeu o carro e reverteu e reverteu metade do valor do carro para a entidade que fez todo o movimento da venda do carro então nós cuidamos que o nosso trabalho ele tenha lisura credibilidade confiança e quando a gente diz confiança nós estamos oferecendo e as gurias do Jardim das Rosas estarão oferecendo um café colonial e existe a lisura da segurança e da soberania alimentar em que todo o trabalho da produção de alimentos que elas farão terá uma visão de higiene de boas práticas de produção de alimentos e de qualidade que serão oferecidas às pessoas por isso que os convidados poderão ficar tranquilos é tudo feito pela comunidade mas feito dentro do procedimento correto alimento de procedência alimento de procedência e o recurso quando diz ah é o valor não é um valor acessível ele é acessível quando tu vai perceber que tu vai estar lá tu vai te alimentar mas parte deste recurso vai em benefício da liga de combate ao câncer com certeza Marcia foram tantos você já nominou foram tantos eventos que foram feitos nesse sentido também e todos eles tiveram resultado muito positivo né uns maiores outros menores mas todos contribuíram colocaram a sua parcela sim nós podemos citar eventos em que nós ajudamos com tijolos cimento brita esse foi um tipo de evento o outro em que nós recolhemos os clubes de mães materiais de higiene tanto de forma para higiene pessoal como para o ambiente onde as pessoas trabalhavam trabalhos também relacionados a busca de pessoas da conscientização da melhoria dentro da casa como cortinas tapetes lençóis muitas coisas nós fizemos cada ano é uma forma diferente em plena pandemia quando nós não podíamos trabalhar nós fizemos uma ação social que iria beneficiar o encontro de clube de mães o qual o Jardim das Rosas foi o anfitrião em que cada clube de mães teceu confeccionou a sua guilanda e colocou o que estaria lá presente através do artesanato então nós também estamos buscando a parceria entre os clubes de mães nas ações sócio-assistenciais com certeza Ana fala um pouquinho para nós também do trabalho eu quero fugir agora um pouquinho da pauta mas enfim do trabalho de como o clube de mães Jardim das Rosas da linha Boêmios também se organiza ao longo do ano o que vocês fizeram ao longo do ano passado que é importante colocar para a comunidade porque um clube de mães é um grupo de pessoas que se unem pelo bem-estar de outras pessoas claro que tem o convívio tem o encontro daqui a pouco tem uma festinha daqui a pouco tem um passeio também mas um clube de mães ele é gerador de muitas coisas positivas na comunidade sim nós como o clube de mães Jardim das Rosas a gente também ajuda a comunidade nós ajudamos na limpeza na conservação lá do salão primeiro de janeiro a gente ajuda tem uma pessoa na nossa comunidade que é cadeirante a gente ajuda várias vezes com comida o ano passado em 2022 nós fizemos o encontrão sim então nesse encontrão a gente fez várias doações e este ano ano de 2023 a gente optou por não fazer nada porque a gente nós estávamos em poucas sócias que agora vai entrar várias sócias então aumentou o número de sócias para trabalhar então vamos estamos começando com esse evento para a liga do combate ao câncer e assim pretendemos ajudar várias outras entidades outras entidades com certeza e é bom Marcia eu sei que você estimula muito fortalece os clubes de mães também para que eles tenham autonomia eles tenham esta capacidade de promover as suas ações porque quem ganha é a comunidade né Marcia é e a Imateria RS Ascar através do trabalho de farroupilha da unidade de farroupilha ela tem uma ingerência sobre os clubes de mães cada clube de mães tem a sua diretoria respeita-se as diretorias e são as diretorias que resolvem participar ou não das ações sócio-assistenciais mas nós temos um grupo de trabalho no município de todos os clubes de mães que sempre colaboram e o que eu quero a senhora que nos vê que nos ouve convidá-la para participar dos clubes de mães porque nós temos sim momentos de folga por mais que nós trabalhemos nós temos momentos para ajudar o próximo então mais vale a pena ficar ajudando ao próximo do que perder o nosso tempo sentada na frente de um de um televisor assistindo um filme ou até divagando sobre o nosso tempo sem nada a fazer então valorize seu tempo e colabore com a nossa comunidade sempre haverá alguém para ajudar com certeza bom encaminhando o nosso bate-papo Ana Lúcia quero te deixar com as considerações finais também importante frisar reforçar o convite repete um pouquinho para nós porque o pessoal tem que ter água na boca tem que ser motivado já para adquirir fazer a sua reserva do ingresso para o Café Colonial Solidário do dia 13 de abril do Clube de Mães Jardim das Roças da Linha Boemos no Salão 1º de Janeiro lá da Linha Boemos bom eu gostaria de convidar todas as pessoas para participar do nosso Café Colonial Solidário especialmente os clubes de mães lembrando que é a nossa décima sexta ação social e dizer que chegando lá vocês vão encontrar uma variedade de comidas entre doces salgados tortas ressaltando que vai ter queijadinha salgados folhados risoles pastel espetinho de frango de salsicha pão geleias fatias húngaras pudins assim uma variedade enorme de coisas tudo feito por nós e dizer mais uma vez além de comer lembrem-se que vocês vão estar doando para quem precisa doar é um ato de amor isso é o que mais importa agradeço a todos vocês e vamos nos encontrar na linha boêmios vamos para a linha boêmios tem algum telefone para as pessoas fazerem a reserva dos ingressos sim pode até ser reservado pelo whats que é 5 4 9 9 6 4 9 7 8 9 3 repetindo então 9 9 9 6 4 9 7 8 9 3 é o teu telefone é o meu telefone agora eu não lembro de cor o nome do telefone da Rose mas quem recebeu quem recebeu o convite lá está o número lá está o número dela e da outra sócia também Márcia quero te agradecer obrigado por esta oportunidade algo mais que você gostaria de colocar sempre é muito bom falar contigo teria tantos assuntos para conversar com a Márcia também acho que vem aí mais um encontrão ao longo do ano enfim quanto ao próximo encontro está ainda indefinido está indefinido nós chegamos ao limite só temos três grupos e os três grupos são grupos da cidade e que nós precisamos ter estrutura para fazer o próximo encontro nós só realizamos encontros municipais de clubes de mais quando nós temos um conjunto de fatores que possibilita a realização dentro de um mês nós saberemos se irá acontecer o 21º encontro municipal de clubes de mães porque eu estou em tratativa com um grupo do interior para ser realizado se não ocorrer esse ano os encontros passam a ser de dois em dois anos bianuais bianuais e é da minha pessoa eu só tenho até agradecer pelo empenho que tu sempre nos recebe e pela divulgação que tu nos ajuda a passar para as pessoas a importância do nosso trabalho eu valorizo quero valorizar esse trabalho porque é um trabalho eu sei que ele é muito exigente mas vocês fazem com tanto amor com tanto carinho que só por isso merece ser mostrado e ser divulgado obrigado Márcia até uma próxima obrigado mais uma vez então Márcia Inês Berti Jorge extensionista chefe do escritório municipal da Emateria RS Ascar aqui em Farroupilha obrigado também a Ana Lúcia Spinelli Couto vice-presidente do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios e também deixo o agradecimento aqui a presidente do Clube de Mães Jardim das Rosas da linha Boêmios a Rose Comunelo que participou conosco no primeiro segmento do nosso programa e fica o convite vai espalhando a notícia vai avisando olha vamos participar desse café colonial solidário no dia 13 de abril tem mais de 40 tipos de pratos que serão servidos vai perder isso vai perder esse festival gastronômico é 90 reais mas é para ajudar a Liga de Combate ao Câncer aqui do município de Farroupilha a gente não sabe no dia de amanhã quem sabe a gente possa estar pedindo ajuda da Liga então quem tem condições de colaborar faça colabore ajude eu tenho certeza que o teu coração vai ficar mais feliz com esta atitude propositiva de ajudar de colaborar aplaudindo esta ação sócio-assistencial que a Imater promove em Farroupilha junto com os clubes e mães do nosso município fica o convite quero te ver lá na linha Boêmios que eu também estarei por lá um grande abraço e até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia Farroupilha celebra um novo hospital o Donto Top o seu hospital do dente o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica agora em Farroupilha diagnóstico rápido exames de alta precisão implantes dentários facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários agende já sua avaliação fone você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde aqui no círculo essencial é o atendimento humanizado a atenção total a você e o cuidado completo sempre e é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha estamos bem no centro da cidade com atendimento de especialistas posto de coleta do laboratório vacinas ambulatórios saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência escolher o círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde é ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada uma infraestrutura moderna um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais planos para você sua família ou sua empresa contrate pelo site circulosaude.com.br A toque de classe transforma o seu ambiente sua residência local de trabalho ou mesmo outro espaço dê vida dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado aconchegante e com aquele visual que você merece a loja toque de classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja toque de classe porque um toque muda tudo Rua Coronel Pena de Moraes 228 Sala 10 Centro de Fagopilha em frente a Agência do Banco do Brasil Fone 54 3268 1466 Música 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 O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui? Se não é de deixar o mundo menor que nós recebemos No Hard Rock Hotel Esse clã do gramado vai transformar a vida de todo mundo Muito obrigado O que é a nossa missão? O que é a nossa missão? O que é a nossa missão? Música Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade, seguro residencial de automóveis, seguro de vida empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança lucratícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros, uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, watts 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A Roupilha investiu na instalação de lâmpadas de LED, resultando em economia e em um aumento na segurança. Nossas escolas passaram por reformas e modernizações, além da construção da creche do Monte Pascual. Ah, e o Centro de Saúde agora abre todos os dias. Estamos fazendo o certo para a sua vida melhorar. Governo Municipal, Farroupilha de todos. Atenção! Você está interessado em dentes fixos sem enxerto? Eu tenho a solução. Entre em contato conosco e agende uma avaliação. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo, às 18 horas, a Santa Missa, direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemos-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo, da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bicfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João XXIII, 675, bairro imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio, Bit.com, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 3035 3866. TV Serra, unida com você, na fé e na oração. Música Música